Olá família, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aí como que eu faço para poder plantar, né? Uma pérola raríssima da nossa flora brasileira é a jabuticaba azul. É isso mesmo galera, jabuticaba azul. Bom pessoal, aqui já estou com o vaso já preparado para quem quer aprender, né? Basta vocês verem aí o meu vídeo ensinando aí como preparar o vaso desde o início, como fazer a drenagem, né? O substrato, tá certo? Que eu ensino passo a passo aí. Esse vaso é um vaso que tinha uma frutífera que tinha ficado só o cavalo dela, era o limão siciliano para quem está acompanhando meus vídeos aí sabe qual que eu estou falando, né? Então eu retirei esse cavalo que só estava aqui, que a copa tinha morrido, né? Então está tudo belezinha, terra sem problema nenhum, né? Então nós vamos usar esse mesmo vaso já preparado, já está adubado para poder estar plantando. Bom, primeiramente faça o orifício aí de sua preferência, né? Se tiver espaço pode fazer aí no centro do vaso. Próximo passo nós vamos fazer aqui agora, nós vamos retirar a embalagem que vem, a sua muda, tá pessoal? Não pode estar plantando com a muda, não pode só tirar a parte de baixo, retira todo o plástico. Vou tirar o plástico e volto com vocês. Bom pessoal, já retirei a nossa muda, tá? Do plástico, né? Agora eu vou colocar ela aqui no centro do nosso, do buraco que a gente fez, ó. E agora pessoal, não tem segredo, somente pegar a terra que está na lateral, né? E ir colocando gradualmente, ó. Já aproveita esse momento para poder terminar de alinhar, né? Para não ficar, se a muda não ficar plantada torta, ó. Olha só. E aí pessoal, nesse momento, eu friso muito que é importante você pressionar bastante. Porque não pode ficar ar, pessoal, né? Se ficar ar lá, a raiz não vai conseguir desenvolver, beleza? Então, nessa hora, você tem que ser um pouquinho mais agressivo, tá? Não é só o carinho. A gente realmente tem que usar um pouco da agressividade, né? No bom sentido. É para poder estar fazendo pressão para garantir que não ficou ar lá embaixo. Tá vendo? Os lados ali estavam sem eu pressionar, né? Ainda tinha um vácuo ali. Acabei de empurrar lá para dentro. Aí pessoal, olha só. Que bacana, ó. Ó, como é que ficou a nossa jabuticaba azul plantada. É isso, pessoal. O restante é só continuar com os cuidados básicos, né? Eu ensino tudo aí no canal, aí. Desde como fazer o vaso, né? Poda, cuidados básicos. E aí, você vai ter sucesso na sua frutífera aí, com certeza. Bom pessoal, abraço. Até o próximo vídeo.